A CIDADE NO BRASIL M μέELLE! Impactiado o peito intelligente A CIDADE NO BRASIL Link imediatamente Colos Enquanto você parou! A kasimum é INCucks levantado em um рядом os segredos dos escuros esmeros Ele sabe vamos tentar os mantém e precario Os risas saibam suas casas Então esta missão de sobra e捜ja é mais do tipo Gine houses e deten 15 Hum Certo, é bom saber. Eu vou abrir o chuteiro para que você possa entrar. Você fica aqui para descobrir o que está acontecendo aqui na estaciona. Eu vou te chamar se eu encontrar algo. Ei! Fique cuidado! Você também, cara. Esse portão já está aberto? Espera aí. Dá para abrir aqui? Aqui é uma porta estranha. Deixe! Estamos aqui para o bar. Como foi aquela coisa? Escritório de operações. Putz, é mesmo o negócio ficando no segundo andar, não fica? É. Tem leakers aqui, velho. Então aqui a gente vê como esses bichos morrem. Tanto aqui no Resident Evil 2, se você está jogando com Leon, você vem aqui e você mexe na cabeça desse cara e a boca dele está toda destruída, tá ligado? Pode dar pagar um bomどiro e não. Vamos lá. Tudo bem? Vem lá. Agora, vamos lá. Tudo bem. quem tem que afinal gente. Fala. Sai, cara. As ruas das 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 ruas É de estourar a cabeça, eu tô ligado, velho. . . . Beleza, o que eu encontrei desconectado aqui, né, acontece. Quer dizer, às vezes não. Mas é isso aí. Pó! Toma. É de explodir a cabeça, eu tô ligado, velho. O bagulho é louco aqui mesmo. Opa! Pó! Poderia morrer aí, obrigado. Se levantar é viado. Tem coisa aqui, não tem? Nessa mesa. É, tá do outro lado aqui. Granada de atordoamento, isso é bom. Fala de operações. Se vim pra aqui, eu chego aqui assim, mas eu não sei, eu tenho aqui assim. Olha o Lombardire da direita. Opa! bala. Se é bala, eu curto. Acho que aqui é o Arsenal, não é? Ah tá gente, Cap. Será que a gente vai usar Cap? Tipo Capitão. Ok, a gente vem aqui, a gente fica... Ah tá, já lembra aqui. Puta merda. Aqui é zumbi pra caralho. Nossa, fiquei com um de vida. É, eu fiquei com dívida. Eu deveria ter usado o... O meu filho de assalto e metido bala doidada. Opa, meu dia de sorte. Uau, ele não esquiva não, é? Por que esse cara não esquiva não? Porra Carlos, esquiva velho. Ok. Ah, ok. Ainda tô com muita barra. Tô mais preocupado é com o leaker. Se eu entrar aqui... Ah tá, acho que eu sei o que é aqui. Aqui é... Welcome Leon. Welcome Leon, não é? É, aqui é o Welcome Leon. Não! Ah tá, agora a galera só põe aqui. Aqui é o Welcome Leon. Sim, welcome Leon. Beto que você teve um chato no primeiro dia. E aí... Os explosivos recolhidos com ele só. Ah, ótimo. Acho que eu vou ter que ir lá, né? Sala de Evidências. Daqui foi onde eu vim. Tem um like aqui, não tem? Tem um like aqui, não tem? Opa! Sabia que essa porra ainda tava viva. Mano, eu gostaria que você morresse. Quer dizer, você nem tem mais cara direito. Deixa eu ver, tem coisa aqui? Não sei se as câmeras matassem essa coisa tava feita. Bala, erva. Ótimo. Tô com duas ervas vermelhas. Um... É aquele cofre onde a gente passou, não foi? Foi. Do Welcome Leon. É o cofre do Welcome Leon, se não me engano. Nove esquerda, direita... Ok, acho que eu vou passar lá 9, 15, 7, não é? Nem pra mim tem uma ervinha agora, velho Mano, se você poderia morrer, você nem tem cara mais direito, velho Se levantar é viado, hein? 9, 15, 7 Pochete! Ok, vamos continuar aqui, né? Pochetinha, velho, sempre bom Se levantar é viado É uma merda atirar em policial É, realmente Ah, não, peraí Eu tenho que A sala da caixa forte Deixa eu ver Uma trancada Eu acho que vou ter que ir lá Carlos, a oficina do Star está em frente Copy isso Tem coisa por aqui Deixa eu ver Ah, por fuck's sake Por que está bloqueado? Claro, para um amigo Se eu estiver É porque já morri Se eu vi uns barulhos indo a mar Não abra, por favor Quando eu ser patrulhado Fiquei procurando Um jeito de chegar ao outro lado E o melhor Seria usar explosivos Consegui montar uma bomba Eu venho decente Mas não tem bateria nenhuma Para o detonador Eu tenho quase certeza Que mandei uma Para a sala do forte Na última faxina Para poder derrubar a parede Nós precisamos dessa bateria Eu fui te procurar No andar de cima Que você tenha A chave da sala forte Maravilha É cap Não, peraí É cap aqui, não é? Não C Não, peraí É melhor não Dia de sorte Já até que eu vou usar Véi, foda-se Vou dizer aqui Vou dizer Ok Eu acho que vamos fazer isso De explodir Vou botar aqui Porque eu ainda não tenho A bateria Eu tenho que achar a chave Eles não andaram de cima Andaram de cima Então Se levantar é viado Será que é essa? Se levantar é viado Opa Meu dia de sorte Ah, que eu já não sei a cena Hum Deu save Ah Bota, filho da puta Eu tô bem? Eu tô bem Ainda tá viva essa Seu merda Tem um save aqui Não tem Dá um save aqui Porque eu achei a chave da caixa forte Então eu acho que o negócio vai ser doideira Não tem um save aqui Vai, 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 vai – vai Ah A bateria tá aqui É 104 Mexeu hein Sabia que essa porra tava vila Se levanta até viado Se levanta até viado Deixa eu ver, dá pra abrir mais 106 109 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 119 119 119 119 119 109 119 119 119 119 129 Eu sei que tem um like aqui na delegacia e ele tá atrás de mim. Cadê você? Carlos, eu peguei um dead-end com o terminal aqui, tenho que ir de seu caminho. Comprei isso. Eu tenho que mover. É isso. Um em uma vez, pegue o número. O que eu quero? Seleza. Inheritados. Doce? 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 O que é esse assalto? O que é isso? O que é isso? Dr. Bard. Oh, obrigado. Você sabe o quanto eu estou tentando encontrar alguém? Não se preocupe. Nós vamos sair daqui. Só me diga onde você está. Eu estou caído em um hospital, envolvido por todos os tipos de abominas. Olha, só enviando as estrelas. Eles vão saber o que fazer. Não, eu estou negativo. O RPD também está perdido. Então, descobre isso. O Umbrella está indo louco. Eles estão matando todos os pesquisadores. Eu sou o único que sabe como fazer a vacina para impedir os zandis. Então, você pode sentar lá com a mão na mão ou enviar alguém que está capaz de me sair daqui. Você já está? Você já está? Sim, você já. Você ouviu o que ele disse. Mas nós não podemos virá-los para a empresa. Essa não é a nossa chamada para fazer. Essa é a chamada do Michael. Eu vou verificar os computadores e ver se eu posso trocar a localização do doc. A localização do doc. Isso vai levar um pouco de tempo. Veja para ver se você pode encontrar algo útil. Aqui é a sala do Wesker, não é? É, aqui é a sala do Wesker que eu estou ligado. Quebrado. Estácio enviado à mansão. Ah, quando investigou uma série de homicídios sinistros e misteriosos ficou incomunicável. Em 24 de junho a equipe Alfa também se deslocou e acabou-se. Os dentes combinados na destruição da mansão foram muitos mortos. Os únicos sobreviventes foram 5. 5 agentes da Stass. Chris, Gil, Barry, Rebecca e quem é o quinto? É o bar... É o... O de jaqueta amarela lá? O Brad? Acho que é o Brad, hein? Acho que o quinto é o Brad. É. Sobre a mansão. Viristei utilizando esse filme e provavelmente a origem... Porém, como todas as ferramentas foram destruídas, daí junto com a mansão provou-se... Deficílimo investigar mais a fundo. É, pô. O Valentim. Deixa eu usar logo essa por aqui. É isso aí. Ervinha. Spray de primeiros socorros. Desculpa aí pelos espirros. Vamos assinar aqui. Bala. Bala. Bala é sempre bom, pô. Tem mais nada aqui, não? Sério? Parece que não tem mais nada, não. E aí, conseguiu alguma coisa aí, amigo? Não? Vá até o hospital. Nada aqui. Só... Checando, velho. Pra ver se eu não esqueci nada, tá ligado? É a Gil aí na frente, é, pô. Gil Valentine. Lendária. É. É, o que é? Derral? Ou foi alguém que se machucou? Gil? Ah, pô. O que? Gil? Gil, o que aconteceu? Gil, come in! Ti, eu tenho que ir. Faça o que você tem, eu vou cuidar da bar. Eu acho que aí é quando a Gil fala que deu merda o trem. O Expresso Carlos. O nome do troféu é O Expresso Carlos. Campeõe. O Expresso Carlos. Seja feliz com ele em casa. Ainda um. O Expresso Carlos. Eu sou o único que fez isso? Seja feliz com ele. Não, não. É, nada. E, nada. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. a delegacia e vamos ver o que nos aguarda